Eu vou tirar para passar a palavra para ele, mas se tiver alguém que pode levantar, não é porque eu vou levantar. Então, tirar, normalmente a gente tem feito três intervenções e aí retornou para o público. Bom dia. Bom dia. Bom, eu vou colocar um pouco de detalhe, corroborando o que eu posso fazer na questão técnica, técnica mesmo, técnica de registro de interpretação. Eu estava falando muito, eu falava na minha última vez de lá, e eu percebo assim, e dentro dessa situação, o que eu estou te apontando, é a gente saber que o registro de interpretação não é uma coisa que não existe, o registro, não existe uma especificidade e quando eu vou por esse ou para aquele ou para aquele ou para aquele, não significa que eu estou aproximando mais da verdade que o peixe pede, mas é uma escolha, não pode funcionar, não pode ser, é uma coisa de ir burilando, assim. E como esse, eu até lendo o programa, eu vejo que é o propósito de trabalhar, porque E aí, eu vejo que ele... E aí, eu vejo que o público, sei que o público, sei que o pessoal está isso mesmo. Obrigado.